E quem sabendo que você está perdidamente apaixonada Pelo jolezão que nós temos de robozão, né? Botamos pra fuder, machucando as madrugadas Papo de amor que nada deixa em casa O coração e a nossa pegação Clichê não pode deixar de ter, porém tem hora e lugar Rap que um ritual em todo final de rolê Te vejo subir e descer, aromatizando o ar Sorrindo e pedindo pra Um corte no jim queima, apontado fino e puxa frente Solta pra mim, gostosinho e segue assim A nossa pegação, a nossa pegação É tão clichê porque não sei se é sempre tão bom E a nossa pegação, é a nossa pegação É tão clichê porque não sei se é sempre tão bom E a nossa pegação Fiquei sabendo que você está perdidamente apaixonada Pelo jolezão que nós temos de robozão, né? Botamos pra fuder, machucando as madrugadas Papo de amor que nada deixa em casa O coração e a nossa pegação Clichê não pode deixar de ter, porém tem hora e lugar Rap que um ritual em todo final de rolê Te vejo subir e descer, aromatizando o ar Sorrindo e pedindo pra Um corte no jim queima, apontado fino e puxa frente Solta pra mim, gostosinho e segue assim E a nossa pegação, é a nossa pegação É tão clichê porque não sei se é sempre tão bom E a nossa pegação, é a nossa pegação É tão clichê porque não sei se é sempre tão bom E a nossa pegação